Mulher que tem tatuagem e geme na cama vai direto pra inferno, diz pastor Ué, isso aqui com certeza é verdade Não que ela vai pro inferno, mas com certeza é verdade que isso aqui é conto Que alguém disse isso, pô Não, mas tipo assim Não, não, eu já vi um monte de gente falando isso Não, eu só, mas tipo assim Quando você tá na cama com alguém e você não geme, aí você Não faz sentido Esse peço aí parece o teu, mano, meu Deus do céu Jesus Cristo, esse peço tá em decomposição Eu vou passar a réplica Rostinho de princesa, pé de guerreiro Rostinho de princesa